Chore não, não chore não O amor vai chegar só pra você Não chore não, não chore não E com ele a alegria de viver Chore não, não chore não A vida é feita pra cantar Não chore não, não chore não Essa dor com o novo amor vai passar Quando essa tristeza se acabar Com o novo amor que vai chegar A sua vida corredosa Então alegre vai ficar E quando o tempo for passando E os cartelos pateando Você vai poder sonhar Vendo a casa pequenina Que não dá pra tanta gente Vendo o quadro da família Pendurado na parede Quatro cantos de uma sala Um que entra, outro que sai Uma rosa na janela e o senhor papá Chore não, não chore não O amor vai chegar só pra você Não chore não, não chore não E com ele a alegria de viver Chore não, não chore não A vida é feita pra cantar Não chore não, não chore não Essa dor com o novo amor vai passar Quando essa tristeza se acabar O novo amor que vai chegar A sua vida corredosa Então alegre vai ficar E quando o tempo for passando E os cartelos pateando Você vai poder sonhar Vendo a casa pequenina Que não dá pra tanta gente Vendo o quadro da família Pendurado na parede Quatro cantos de uma sala Um que entra, outro que sai Uma rosa na janela e o senhor papá Uma rosa na janela e o senhor papá